E em Pouso Redondo, crianças já escreveram as cartinhas com pedidos de Natal. Elas estão em uma árvore e podem ser adotadas por qualquer voluntário. Faltam dois meses para o Natal e as cartinhas já estão penduradas aqui na Árvore dos Sonhos em Pouso Redondo. A campanha é realizada todos os anos em uma parceria entre bombeiros militares e comunitários. Qualquer pessoa pode apadrinhar um dos pedidos e fazer o Natal de uma criança mais feliz. E funciona assim, a gente traz as cartinhas aqui, bota aqui, os padrinhos vêm, recolhem, em cada cartinha está escrito o presente que a criança quer. Tem criança que às vezes sonha bastante, que é um presente muito caro, então ali tem uma outra opção mais simples, um carrinho, uma boneca. E aí o padrinho compra e entrega para a gente lá no Corpo de Bombeiros. Por exemplo, essa aqui pediu uma Barbie. Se o pedido não pudesse ser atendido, tem outras opções, boneca, carrinho, material escolar, algumas mais simples. A árvore foi colocada próximo à Igreja Matriz de Pouso Redondo e as cartas podem ser retiradas até o dia 8 de dezembro. O padrinho pode se identificar na cartinha se quiser. Muitas pessoas físicas não conseguem abarcar todos, porque são muitas crianças, mas a gente tem contribuições de empresas, às vezes que dão em dinheiro para a gente poder comprar das crianças que não são atendidas. E assim a gente consegue abarcar todo mundo. O projeto, que está na sexta edição, é desenvolvido com o auxílio da Rede Pública de Ensino do município. E os brinquedos serão entregues aos alunos nas últimas semanas do ano. Parceria com todas as escolas do município, dos anos do pré-1 e pré-2, de 4 a 6 anos. E é só essas cartinhas que a gente já passou nas escolas, as crianças já preencheram, a gente trouxe. Na segunda semana de dezembro, no final das aulas, vai ser pego um caminhão, nós vamos passar nas escolas, culminar e a gente junta as turmas e faz a entrega.